Nem os outros 14 presos passaram a noite na sede da Polícia Federal no centro do Rio. O chefe do tráfico de drogas, a Rocinha, prestou depoimento à polícia. No fim da manhã, uma unidade da perícia técnica esteve na superintendência da PF. Nem deixou a sede da Polícia Federal e seguiu escoltado para o complexo penitenciário de Bangu. O traficante pediu aos policiais para falar com a mãe. Durante a ligação, ele repetiu diversas vezes a mesma frase. Busca as crianças na escola. Para a polícia, esse pode ser uma espécie de código, usado por Nem para despistar os agentes de segurança. A família do criminoso deverá ser investigada. Já passava de meia-noite quando o Nem foi encontrado no porta-malas de um Corolla preto. Com ele estavam três homens. Um deles se identificou como cônsul da República do Congo, o outro como funcionário do consulado e o terceiro afirmou ser advogado. O carro foi abordado na saída da Rocinha, mas os ocupantes se recusaram a passar pela revista, alegando imunidade diplomática. Eles seguiram então para a sede da Polícia Federal. No caminho, ofereceram 30 mil reais aos agentes para serem liberados. Neste momento, os policiais resolveram revistar o carro. O resultado? Um dos maiores traficantes de drogas do Estado estava agora sob o domínio das forças de segurança. No início da noite, três policiais civis e dois ex-PMs foram presos, enquanto faziam a escolta de cinco traficantes que tentavam fugir da Rocinha. Entre eles estava o ex-chefe do tráfego, do Estácio. Hoje, por volta do meio-dia, aconteceu uma grande entrevista coletiva à imprensa para esclarecer os detalhes sobre a operação que culminou na prisão de Nem. Tchau, tchau.